Fala aí pessoal, tudo tranquilo com vocês? Bom galera, hoje nesse vídeo eu estou aqui com o iPhone 13 E nesse vídeo aqui eu quero falar pra vocês se vale a pena estar comprando esse smartphone em 2023 Esse aparelho aqui foi lançado em setembro de 2021 Então já fez dois anos após o lançamento E será que ainda compensa comprar? Como é que está a bateria, as câmeras? É o que eu vou falar pra vocês hoje nesse vídeo aqui, tá pessoal? Bom, primeiro de tudo eu vou falar aqui do seu acabamento Então como vocês podem estar vendo, é um smartphone muito bonito, muito bonito mesmo Eu fiz review do iPhone 12 mini recentemente Então cara, o design é bem parecido com o 12 A única coisa que eles mudaram aqui foi a posição das câmeras E o notch que ficou um pouco menor, tá bom? Então o notchzinho aqui, ele ficou um pouquinho menor As bordas aqui, pelo que eu percebi, está exatamente igual ao iPhone 12 Então você pode ver que ele tem essas bordinhas pretas aqui E é exatamente o mesmo design aí do iPhone 12 Bom, ele é um aparelho que tem uma pegada muito boa Realmente a pegada dele é muito boa Bom galera, falando aqui da sua tela Nós temos aqui 6,1 polegadas A resolução dessa tela aqui é Full HD 60 Hz e ele tem essa tecnologia Que a Apple chama de Super Retina XDR OLED Mas a gente sabe que é só o LED mesmo, tá bom? E bom, como se trata de uma versão mais básica do iPhone 13 A gente tem aqui apenas 60 Hz, tá? E não os 120 Hz do iPhone 13 Pro e o iPhone 13 Pro Max, tá? Eu acho isso um absurdo, tá bom? Cara, a Apple deveria ter colocado aqui 120 Hz, tá bom? Eu realmente achei bem decepcionante Isso é uma feature que está presente apenas no iPhone Pro e Pro Max, tá? Bom, coloquei aqui um vídeo no YouTube Para vocês verem um pouco da qualidade da tela, tá? E realmente a tela é muito boa, tá pessoal? Mas não houve nenhuma diferença Se a gente for comparar com o iPhone 12, tá? É praticamente a mesma tela, tá? Tem um brilho muito bom, tá bom? As cores são bem bonitas E o som é estéreo, tá pessoal? Então eu vou aumentar aqui para vocês verem A qualidade sonora, tá? Olha, a qualidade é muito boa Mas como eu peguei esse aparelho aqui usado Ele está com o alto-falante superior Um pouco distorcido, tá? E isso, pelo que eu percebi, galera É muito comum de acontecer nos iPhones, né? Dos alto-falantes eles ficarem ruim Após você usar ele por algum tempo, né? Eu não sei o porquê que isso acontece, tá? A maioria dos iPhones que eu peguei usado Tem esse problema no alto-falante superior Cara, por algum motivo eles ficam distorcidos, né? Com o tempo Então eu acho que esse alto-falante superior Ele não tem nenhuma proteção, né? Contra a água Talvez tenha caído o respingo de água aqui Eu não sei Mas é muito comum Você pegar aí um iPhone usado Ele está com esse problema No alto-falante superior, tá bom? E bom, agora eu vou falar aqui do seu processador, né? O seu desempenho aí Ele tem o Apple A15 Nós temos aí o sucessor do iPhone 12, né? Que era o A14 E sinceramente eu não vi tanta diferença assim, tá? Pro 12 E, cara, o desempenho é incrível como sempre, tá? Então, cara, é um smartphone Que você não vai ter problema nenhum com desempenho, tá? Galera, eu nem testei jogos aqui Porque eu sei que roda, tá bom? Eu já fiz testes no iPhone 12 mini E, cara, ele rodou todos os jogos que eu testei tranquilamente Com os gráficos no máximo, tá bom? E com o iPhone 13 não vai ser diferente, cara Ele vai rodar tudo tranquilo, tá bom? Mas eu vou fazer como eu sempre faço aqui no meu canal Que é fazer um vídeo separado Só testando jogos, tá bom? Então, se inscreve aí no canal Ativa as notificações Para você receber o vídeo, né? Quando eu postar Testando jogos aqui no iPhone 13, tá bom? Já fiz testes aqui com o iPhone 12 mini, tá bom? Eu vou deixar na descrição, tá bom? Então, depois que vocês terminarem de assistir esse vídeo Vocês podem estar dando uma verificada aqui na descrição, tá bom, pessoal? E, novamente, falando como se trata de um iPhone mais básico, né? Da linha 13 Ele tem apenas 4 GB de RAM E ele não é vendido mais com a versão de 64 GB, né? Finalmente, cara Finalmente nós não temos aí 64 GB, né? Como uma opção de compra Então, aqui só temos a versão de 128 GB para cima, tá? Ah, mas 4 GB é um problema? É muito pouco mesmo? Olha, galera Sinceramente Eu acho que é o suficiente Para você usar no dia a dia, tá bom? Ele consegue aguentar vários aplicativos Rodando em segundo plano, tá bom? Como se trata de um sistema da Apple, né, galera? Que é um sistema bem otimizado A gente não precisa de tanta memória RAM assim Para poder rodar os aplicativos Mas, realmente, é sacanagem trazer apenas 4 GB aqui Poderia ter 6 GB igual o Pro e o Pro Max, tá? Mas, talvez, aí, no futuro, né? Com uma atualização mais nova do iOS, né? Sei lá, o iOS 18 ou 19 Talvez fique mais pesado, né? A interface fique mais pesada Os aplicativos fiquem mais pesados E, talvez, consuma mais memória RAM, tá bom? E os 4 GB pode ser, sim, um problema, tá? Mas isso no futuro Atualmente, aqui, pelo que eu percebi, cara Não tem problema algum, tá? Diferente do Android, né, galera? Aqui, com 4 GB, cara Não vai segurar muitos aplicativos Se você comparar aqui com o iPhone, né? Bom, pessoal Agora vamos falar aqui das suas câmeras, tá? Bom O iPhone 13, ele tem duas câmeras traseiras Sendo a principal de 12 MP E a ultra-wide Também de 12 MP E a sua frontal também de 12 MP Três lentes de 12 MP A Apple realmente adora os 12 MP, né, galera? E, bom, galera, o que eu achei aqui das câmeras? Cara, as câmeras desse smartphone são excelentes, cara Não tenho o que falar Realmente, as câmeras desse bichinho aqui É muito boas, cara Muito boas mesmo, tá? Assim, pelo que eu pesquisei O iPhone 13 Pro e o Pro Max Eles usam sensores diferentes, tá? Mas, eu olhando testes comparativos de câmeras Cara, a diferença é mínima, tá? Então, a gente tem praticamente as mesmas câmeras aqui No iPhone 13, né? Se a gente for comparar com o 13 Pro e o Pro Max, tá? É claro que a gente não temos aqui A lente adicional, né? Que nós temos no Pro e o Pro Max Que é a lente de zoom, né? Bom, aqui ele consegue filmar em até 4K a 60fps, tá bom? Tanto na câmera frontal como na câmera traseira, tá? Então, a gente consegue filmar aqui na ultrawide Na câmera principal, tá? Então, realmente a qualidade é muito boa Temos aqui 24fps também E a novidade que eu achei bem legal É o modo cinematográfico, tá? Então, esse modo aqui, cara Ele é muito legal, tá? Muito legal mesmo Ele funciona muito bem, tá? Então, ele consegue desfocar o fundo, tá bom? Então, cara, realmente fica com efeito bem legal Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó Aqui na câmera frontal, tá? Então, ele consegue desfocar o fundo, tá? Então, realmente isso é uma coisa bem legal, tá? Ele funciona muito bem E não fica assim exagerado, né? Como vários smartphones, né? Então, enfim Isso aqui A Apple foi meio atrasada Porque acho que desde o Galaxy S10 Se eu não me engano Já tinha isso aqui, tá? Então, a Apple só foi colocar isso Dois anos depois, né, galera? Então, a Apple realmente é bem atrasada Em tecnologia, né? Na verdade, algumas tecnologias, né? Então, enfim Então, aqui ele só tá limitado Na resolução, tá? Ele consegue filmar em apenas Full HD, tá? Nesse modo aqui, tá bom, pessoal? Não tem 4K Igual no Easy Pro e o Pro Max, tá? Eu não sei o porquê Mas ele tá limitado aqui Apenas em Full HD, tá bom? Mas, realmente, a qualidade é muito boa, tá? Lembrando que Tanto na frontal Como na traseira, tá, pessoal? Só filma em Full HD No modo cinematográfico, tá bom? Então, realmente, a qualidade é muito boa, tá, pessoal? Não tenho o que falar Não teve uma evolução tão grande, assim Em comparação com o 12, tá? Eu não senti, assim, uma evolução tão grande Mas, cara Realmente, a qualidade é muito boa, tá? Então, eu vou deixar umas fotos E algumas filmagens Que eu fiz aqui com esse aparelho E eu vou deixar pra vocês aí na tela Pra vocês verem, né? A qualidade de câmeras Desse aparelho, tá bom, pessoal? Bom, pessoal Essa aqui é a câmera frontal Do iPhone 13 Filmando em 4K a 30fps, tá bom? É só um teste simples Pra poder mostrar o potencial dessa câmera, tá? Então Olha só como que é A nitidez, tá bom? Então Assim, cara Não teve nenhuma diferença Ao meu ver Pro iPhone 12, tá? Eu acho que deve ser O mesmo sensor, tá bom? Não tenho certeza Porque realmente a qualidade é bem parecida Ele tem suporte ao Dolby Vision, né? Só que eu desativei Porque o editor Que eu edito, né? Os meus vídeos Ele não tem suporte ao HDR, tá? Então Eu tive que desativar aqui O Dolby Vision Tá bom, pessoal? Bom, em relação Aqui ao seu sistema Ele ainda está com o iOS 16.6 oficialmente, tá? Então Ainda não recebemos o iOS 17, tá bom, pessoal? Isso de forma oficial, tá? Se a gente colocar aqui Em atualizações beta A gente consegue ter acesso Ao iOS 17, tá bom? Mas como se trata De uma atualização beta Eu não recomendo Porque pode haver vários bugs, tá bom? Pode haver superaquecimento Travamentos Bugs, tá? Então realmente Eu não recomendo E Cara, o ideal É a gente esperar Chegar oficialmente mesmo Tá bom? E por último Vamos falar aqui Da sua bateria, né? Que tem 3.240 mAh Bom, se a gente for falar em números E comparar com o Android Essa quantidade de bateria Pode ser pouca Mas para um iPhone, galera É uma quantidade muito boa, tá bom? E cara, realmente Eu fiquei bastante surpreso Com essa bateria, tá galera? A bateria desse smartphone aqui Realmente É muito boa E me surpreendeu muito, cara Muito melhor do que O iPhone 12 mini, né? Que eu tive recentemente Muito melhor que o iPhone XR Por exemplo Então realmente, galera Aqui a bateria É Realmente É muito boa, tá? Pelos vídeos que eu vi também, né? Comparando com o iPhone 12 A diferença foi bem grande, tá pessoal? Então finalmente eu estou aqui Com um iPhone Que tem uma bateria boa, cara Então realmente Eu consigo fazer aí Em torno de 6, 7 horas de tela, tá pessoal? Isso vai depender muito do uso, né? Então eu uso bastante 5G Uso bastante aqui também O Apple Music, né? Com resolução lossless, né? E isso consome bastante bateria também, né? E com brilho no máximo também Então realmente, galera Nós temos aqui uma bateria Muito boa, tá? Que não vai te deixar na mão Tá? Mas o ponto negativo Em relação à bateria É que ela demora Para ser carregada, tá? Como sempre, cara A Apple Ela não manda muito bem Em relação à velocidade de carga, né? E esse aparelho aqui Eleva quase 2 horas Para fazer a carga completa Realmente é um absurdo, né pessoal? Mas em troca Pelo menos a gente temos aí Uma bateria decente, tá? E qual é a conclusão Que eu deixo aqui para vocês? Vale a pena estar comprando O iPhone 13 em 2023? A resposta é sim, galera Vale muito a pena Comprar esse smartphone aqui Ele está custando atualmente Um pouco acima Dos 4 mil reais, tá bom? E algumas promoções Talvez você consiga Comprar até por Um pouco menos De 4 mil reais, tá? E por esse preço Realmente Vale muito a pena Mas se você tem 800 reais a mais Você já consegue comprar O iPhone 14, tá bom? Que já tem uma bateria melhor Câmeras melhores também, tá? Bom, quando eu digo melhor Não é tão melhor assim, tá pessoal? Mas Eu acho que Vale a pena considerar, tá bom? Bom, esse telefone aqui Ele fez muito sucesso, tá? Ele vendeu bastante Porque realmente É um aparelho Que tem Um custo-benefício Entre aspas Muito bom Tem configurações Muito boas, tá? Realmente Eu não vejo ele Como um aparelho De 2021, tá? Eu vejo ele Como um aparelho recente mesmo As câmeras são incríveis Tem um desempenho Incrível Impecável Uma tela Muito bonita E uma bateria Muito boa também Tá bom? Então com certeza Vale muito A pena sim, tá pessoal? Enfim Deixa sua opinião Aqui nos comentários, tá? Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Deixa o like E se inscreva-se no canal Se você não é inscrito Beleza? Então valeu Fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus